É o baile dos vigaristas tocando no paredão Ela vem aqui se envolver que sabe que os tuto é forte Ela vem aqui se envolver que sabe que os tuto é forte Vem dando a bucetinha pros criados lá do nove Vem dando a bucetinha pros criados lá do nove Vem dando a bucetinha pros criados lá do nove Vem dando a bucetinha pros criados lá do nove Vem dando a bucetinha pros criados lá do nove Penta na bucetinha pros criados no lado 9 Vem mulher de todos lados pra colar no lado 9 Com os drags se envolver, elas vai beber Fumar na guinei, no fim da noite nós vai meter Vai brotar no lado 9, mulher nós vai te comer Elas vai beber, fumar na guinei, no fim da noite nós vai meter Penta na guinei, no fim da guinei, no fim da guinei, no fim da guinei Ela vem aqui se envolver, que sabe que os tuto é forte Ela vem aqui se envolver, que sabe que os tuto é forte Vem dando a bucetinha pros criados no lado 9 Vem dando a bucetinha pros criados no lado 9 Vem mulher de todos lados pra colar no lado 9 Com os drags se envolver, elas vai beber Fumar na guinei, no fim da noite nós vai meter Vai brotar no lado 9, mulher nós vai te comer Ela vai beber, fumar na guinei, no fim da noite nós vai meter Meter, 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 meter Meter, 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 meter Projeto 9, manda pra ela